Olá, a ideia para hoje é de um geométrico de listas, listas formando o geométrico. Aqui, logo após a barra, passo uma carreira, porque eu vou começar o trabalho pela esquerda. Deixo uma base para o desenho, as demais ergo. Carro em suspenso, porque tenho pontos em suspenso também. Faço uma quantia de carreiras com essas agulhas em suspenso. Fiz 16 carreiras, deixo o fio lá na esquerda e entro com a segunda cor. Trago essas agulhas que trabalharam pra cima e baixo... Vamos baixar com o transportador, que fica melhor. E baixo a largura da lista que eu quero. Eu vou fazer com oito pontos. Coloco o fio aqui... Faço uma carreira... No lado de cá, continuo sem problema. Faço duas carreiras, com o remalhador em gato, naquele nozinho que formou entre uma carreira e outra. Apanho esse nozinho e coloco pra agulha. Coloco o fio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Baixo essas agulhas que trabalharam antes e faço a largura correspondente a essa quantia de pontos. Só que agora em carreiras. Vamos lá. Com dez agulhas. Levando as agulhas assim mais pra baixo ou com o transportador ou nessa posição o carro já trabalha. Entro com a próxima cor. E vou costurando novamente. Agora pegando as laçadas da cor anterior. As laçadas não. Os nozinhos. Existe uma diferença entre pegar a laçada e o nozinho. Eu prefiro o nozinho porque ele corresponde à virada da carreira. E aí 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 Baixo essas agulhas e faço a largura correspondente a quantia de pontos aqui. Ergo essas agulhas e coloco a próxima cor. Assim eu posso fazer com duas cores ou três ou inúmeras cores. Aqui eu vou entrar com mais uma cor, mas poderia ser a cor principal também. E aí E aí E aí Tchau. Cheguei, não tenho mais pontos pra deixar em suspenso. Tiro do H e aqui sigo fazendo a largura da lista ou termino o trabalho nessa proporção aqui. No caso de uma blusa, se eu fiz com quatro cores e aqui chegou o momento do decote e ombros, fica mais fácil do que fazer ele no listado. Mas nada impede de continuar trocando cores e fazer decote. Com cuidado, melhor seria um decote redondo ou canoa pra esse tipo de trabalho aqui. Decote em V, ele acaba repuxando. A mesma coisa com relação à cava. O ideal seria uma cava com reta ou uma cava redonda. Cava raglan não combina muito com esse tipo de trabalho assim. Decotes, se for pra fazer um decote canoa ou um decote redondo, numa cor só, é o ideal. Caso não dê, também poderia ser feito o trabalho e depois recortado. Nós já mostramos como fazer recorte em trabalhos assim, ou seja, em jacar muito minucioso ou que tenha desenhos geométricos. Também é possível recortar. Depois que a peça está pronta, a parte da frente está pronta, fazer o decote recortado. Eu vou só terminar e mostrar o efeito dele na mesa pra vocês. E aqui é a nossa ideia para trabalhos geométricos. Para uma blusa, por exemplo, começando a partir da barra, fica melhor o trabalho. Mas, se quiser dar uma distância também, enfim... A ideia é que cada largura de lista também corresponda à parte em carreiras. Se eu tenho em altura aqui nove pontos, nem sempre coincide nove carreiras. Geralmente, é mais carreiras que precisa pra dar a mesma largura. Isso também dependendo da lã. Fazendo carreiras assim que se encontrem, o trabalho fica uma ideia de geométrico bem interessante. Eu fiz com quatro cores, podem ser infinitas. Ou duas ao infinito. Sempre, quando faz a segunda cor, ir costurando na anterior pra ter esse acabamento já feito. E o acabamento do costurado também mostra um desenhinho bem pequenininho, bem delicado aqui. Sempre pegando no nozinho. Nossa ideia pra hoje de geométrico é essa. Uma ideia que pode ser pra blusa e também para almofada, para coberta, cobertor, capa de sofá, enfim... A ideia é essa. Você aplica onde quiser. Bom trabalho!